Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Diego Rodrigues, mais um vídeo aqui do nosso tour em Gramado. A gente está visitando hoje, gente, um apartamento gigantesco, são 440 metros quadrados, com living de 130 metros quadrados, lindo, maravilhoso, todo ele com porcelanato que imita mármore e travertino. Acabei de entrar aqui, meus caros, e aqui é o lavabo, deixa eu te mostrar, olha só, um lavabo do tamanho de um banheiro de uma suíte. Aqui a gente tem um espaço para uma roupa de visita, a sua visita chega aqui, coloca o seu terno, seu blazer ali e entra para dentro do apartamento. Esse empreendimento é o La Liberté, da incorporadora Sierra, uma marca famosíssima, mais de 30 anos no mercado. Gente, vocês têm que ver o decorado, nós vamos conhecer ele mais para frente, eu vou estar postando aqui. Mas hoje eu quero te mostrar esse apartamento, olha só que sacada maravilhosa, que terraço. Isso aqui é uma mansão suspensa, meu cara, isso aqui é uma mansão suspensa. Olha só os detalhes, aqui as aberturas são estilo europeu, com gás, tá gente, que não deixa ultrapassar o som. Gás argônio, se eu não me engano, esse é o nome, desculpe se eu falei errado, e não deixa embaçar o vidro. Você viu que já deu um barulhinho, só não abri, aqui é a vista para o Vale do Quilombo, gente, olha só que lindo demais. Aqui é a entrada do condomínio, ó. Ali, meus caros, ó, primeiro restaurante giratório de gramado, tá inaugurando logo, logo ali, bem pertinho do seu apartamento. Só fechar aqui, o barulho já vai parar. Então, aqui é a sacada, aqui é o espaço gourmet, tá gente, desse lindo apartamento. Aqui, só aqui é a sacada, só aqui, meu caro. E aqui, só na sacada e no living, dá para você fazer um baile daqueles. Aquele baile no seu apartamento, já pensou? Olha o tamanho disso aqui, meus caros. Olha o nosso alareiro, o tamanho. Muito linda, 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 linda. Vem comigo, eu vou te mostrar mais desse belo apartamentão. Aqui, minha gente, ó, a gente tem ali, espera para split, tá, recondicionado. Todo apartamento é com aquecimento no piso. Aqui é a nossa adega, onde você vai guardar o meu precioso, na verdade o seu precioso, né? O seu vinho, aquele vinho chileno, né? Aquele vinho uruguajo. Ah, eu também sei falar espanhol, quer ver? Espanhol. Ai, meus caros, tem que brincar, né? Ó, sempre digo, aonde há felicidade, aí está Deus. Aqui, alguns armários já estão sendo colocados, tá bom, gente? Aqui é a nossa cozinha. Lá a cozinha, aqui é a sala de jantar, tá? Tudo junto aqui. Armários aqui, para a geladeira. Vai outra geladeira ali. Aqui, então, vai, faltam as pedras, os granitos aqui, ó. Olha só que top. E aqui, essa portinha, é a entrada de serviço. O elevador sai direto aqui, na parte de serviço. Lá é o outro apartamento, que pode ser do seu cunhado, tá? Vem lá também, no mesmo andar, né? Vocês só atravessam aqui, daqui para lá, levam a cerveja para cá, o salsichão vem. Aí vocês fazem aquele churrasco maravilhoso, junto, em família. Aqui é a nossa área de serviço. E nós temos também um banheiro de serviço. Olha o tamanho da área de serviço. Aqui nós temos, então, o dormitório, né? Da dependência. E aqui, o banheiro de serviço. Vamos conhecer os dormitórios? Vem cá. Gente, esse empreendimento é único, tá? São apenas seis por torre. Tem só essa torre aqui à venda, tá? E tem só quatro unidades à venda. Se você tiver interesse, chama aí, que nós vamos te mostrar ele pessoalmente. Existe a possibilidade de você comprar decorado, tá? A própria empresa, se é, como falei, é uma empresa há mais de 30 anos no setor mobiliário, né? De móveis. E ela pode estar entregando para você decorado. Ah, é outro nível, né, meu patrão? Olha só. Termostato de aquecimento do piso. Aqui os dormitórios são porcelanato. Olha que lindo esse quarto, ó. Abertura para lá, abertura para cá. Olha a vista, que bonito, ó. Cara, gramado é famoso por esse estilo europeu, sabe? Essas coisas de italiano. Essas coisas muito top. A qualidade de vida aqui é muito boa. Deixa eu abrir aqui. Ó, como é que abre-se essa janela. Meus caros, deixa eu só encostar aqui. Quero te mostrar o banheiro agora. Essa aqui, que é uma das suítes. Uma delas, né? São duas master. Acabamos de entrar aqui. Aí está a nossa banheira. Aqui está, então, o nosso box. Primeira suíte. A gente já acessou uma suíte master. O que é esse guarda-roupa, gente? Olha só. Quanta roupa dá para você colocar aqui. Legal, né? Vem comigo, vamos conhecer mais. Ó, aqui é a nossa esquerda. Segunda suíte. Fiz o porcelanato. Ó, aqui, então, já está com a cuba e a sobrecuba. São duas. Essa aqui não tem banheira. Mas é uma suíte em casal. Aqui já tem alguns armários. Aqui mais armários. Aqui para a sua rouparia. Mais armários aqui. A gramada tem que ter bastante roupa, né? De frio, né? Aqui, então, a segunda suíte. Olha só que interessante. Aqui, se não me engano, essa aqui... Não, essa não tem banheira também. Então, o pessoal está terminando aqui de fazer ela. E aqui, meu caro, eu quero te mostrar a segunda suíte, que é também uma master. Vem cá comigo. Olha só o tamanho dela. Meu Deus do céu. Dá para se perder esse apartamento aqui. Olha só. Duas aberturas também. Leste e norte. Posição solar. Aqui está o nosso banheiro. Nossa suíte. Master. Segunda suíte, né? Meus caros, esse apartamentão pode ser seu. Está à venda. Tem só quatro unidades. Nós estamos localizados. O Lalibertei, esse empreendimento, a menos de três quilômetros do centro de Gramado. Localização nobre. Você pode nos chamar aqui. Nós gostaríamos de te mostrar esse apartamento completinho. E quero te agradecer por assistir esse vídeo até o final. Muito obrigado. Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Que te dê saúde e prosperidade. E oro que nós podemos um dia fechar um grande negócio. Vai ser uma bênção. Até mais, gente. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.